ontem vocês viram a confusão dos caras falando de cassino versus apostas esportivas, sério mesmo que conversa de doente mental cara, pra mim os dois tem o mesmo fundamento, fazer otário perder dinheiro cara, o que eu cheguei a conclusão é, a discussão dos caras era um tentando diminuir o negócio do outro não era chegar a conclusão nenhuma, e mano, a verdade é uma só né, cassino é uma parada baseada em RNG sacou, é aleatório, tá ligado, é aleatório, aposta esportiva, você consegue ter um estudo por trás de saber o que vai acontecer tipo, se você estuda futebol, se você estuda LOL, qualquer coisa, se você sabe o que você tá fazendo a chance de você ganhar algum dinheiro é tipo, ok até, sacou, tem estudo, mas não quer dizer o que vai acontecer no fim é sorte quase, não, pô, a aposta, os dois foram feitos pra você perder dinheiro, exatamente mas, a aposta esportiva, se você tem uma, você tem uma análise e você consegue, tipo, pelo menos prever alguma coisa ou outra, sacou, é um negócio que você consegue não perder dinheiro mais consistentemente vocês concordam? aí, beleza, ficaram lá falando, mano, não sei o que, e aí era tipo assim, entrou na discussão uma parada que eu achei hilária, que foi o seguinte, o Biel falou que o cara não apostava com o dinheiro dele tá ligado? e aí o cara falou que tipo, beleza, mas e daí? aí eu fiquei pensando, como assim e daí? beleza, bota triple cavalaria aqui e faz o que? enfia o dedo no cu, né, porque não adianta pegar cavalaria 3 aqui isso aqui é mão da justiça, tá esse arcozinho aqui pelo entretenimento, aqui dá pra fazer um miragem tá, já sei, eu acho que eu vou pra Draco Aides esse jogo, vamos começar a perder ué, o dinheiro não é dele? tipo, não, eu vi isso, aí eu fiquei pensando assim, boa, beleza, né, tipo aí eu cheguei à conclusão de que, o que? eu vi uma hora também, eles discutindo uma parada que essa hora eu ri bastante que foi tipo, o, acho que o Soneca falou assim, cara, mas o dinheiro que você aposta, por exemplo, né, falando do Biel o dinheiro que você aposta, você aposta com o dinheiro da casa, esse cara tava falando de transparência pra caralho e não sei o que cara, vamos falar a verdade, o patrocínio é pra fazer a galera jogar, se os caras vão ganhar ou perder dinheiro se o nego tá, é, viciado no bagulho ou não, a maioria dos caras não tá nem aí, sacou? tem a galera que é mais consciente, que fala, mano, ó, tô fazendo aqui um bagulho pelo entretenimento, pá vou jogar uma grana e pá, não sei o que, beleza, super válido agora você ir lá e, mano, tá no seu, tá ligado, no seu high horse ali falando que, porra, A é certo, B é certo e... mano ir lá, tá ligado ele é mais consciente suave cara, ó, a percepção que eu tive no dia que eu tava ali no Discord do AXT, que ele entrou lá pra falar é que, porra, ele tava querendo me vender um sonho, tá ligado? falando de estatística, de slot, de não sei o que, eu fiquei meio tipo... eu até saí uma hora, porque eu falei assim, mano, você quer me falar de estatística de caçaninha, que tu tá de sacanagem, né? ah, não, mano, o bagulho é literalmente umas, mano, frutinha pra lá e pra cá porra, tu tem que, mano, é... é RNG, é entretenimento, tá ligado? se tu vai lá e tu quer me falar que tem uma... é, exatamente, o bagulho é, vou... mano, exatamente, véi vou meter cinco contas aqui, rachar o bico e sair fora, exatamente, tá ligado? você não vai jogar o bagulho achando, tipo assim, mano, vou, caralho, fazer um empréstimo no Nubank pra ficar milionário com o cassino, não vai, não vai, não... isso não existe, sacou? o cara falar pro viewer que vai, não vai, porra, não tem como e aí eu fiquei meio... eu fiquei meio indignado com... com isso, porque, tipo, mano tava lá os caras falando, tipo, mano, ah, porque não sei o que eu... eu juro por Deus que teve uma hora que eu tava literalmente assim eu falei, cara, não tô ouvindo o que eu tô ouvindo aqui, mano por isso que o jogo de azar é proibido no Brasil, olha no que dá cara, o jogo de azar é bis, velho cara, foda ah, foda-se essa cavalaria do caralho, mano cara, ó, a questão pra mim é, tipo, assim véi, a questão é uma só, tá ligado? vai lá, quer anunciar site de aposta quer anunciar site de cassino mano, tem... seja consciente não venda sonho, tá ligado? tipo, o cara que, por exemplo, vê que eu sou patrocinado pela Rivalry eu aposto o bagulho, eu aposto com o meu dinheiro já teve meses aqui que eu perdi, tipo, sei lá, metade do dinheiro que eles me pagam apostando porque eu sou burro mas eu não fico, tipo, gás, vamos ficar milionários junto comigo se eu entendesse pra caralho e ficasse dando cal pra vocês tipo, eu, por exemplo, entendo de LOL mas eu não sou tão bom apostador porque eu sou meio emocionado, sacou? cara, exatamente, esse bagulho yetz, 20 horas atrás você tweetou preciso streamar, tô com o muro estacado se passaram 40 minutos de live e ainda não dei uma risada cara, cala a boca aí, cara cara, sério, cala a boca, cara, sério calado, velho, meu deus caralho, tô a mó cota sem streamar no dia que eu venho streamar, tá ligado? o cara não me deixa falar, velho o cara não me deixa falar, cara tô na minha live e não consigo falar, cara tipo, mano passa no zi, tá achando que eu sou palhaço, moleque? é meu isso aqui? ah, é sim, pô poxa, e eu? não, a Blaze me pagasse o rio de dinheiro pra fazer stories cara, sério mesmo, guys vou falar aqui a true pra vocês que isso? 3 leona cara cara o exe é dracomante? não, né? cara, ó eu estaria facilmente fazendo uma streamzinha pra Blaze não, pra Blaze não eu não sei se eu estaria streamando pra Blaze mas porra pro cara dar uma brincada gerar um conteúdo, tá ligado? e fazer uns milhão em um ano vale a pena? vale o que eu não estaria fazendo é tipo, mano ai, rapaziada é só mano é só entrar aqui na Blaze e botar o empréstimo do Nubank e dá-lhe cheio que é dele tá ligado? ah, mas aqui é isso aqui mesmo uma soraquinha é biza aqui, né? não pô, eu não quero essa leona 3 vender isso aqui botar isso aqui tá ligado? bota um jace draco com esse item aqui e essa parada foda-se quem é os outros dracomante? é Yasuo e Kaisa Vole caralho, o Vole é dracomante ele tava aqui eu nem vítio pô, eu já tenho karma não preciso de outra karma preciso de uma Kaisa, né? caralho aqui eu tiro isso tiro isso bota o Kaisa e Vole caralho, bis cara, eu acho que eu posso colocar esse Nara aqui no lugar do Nara no lugar do Pantheon não é uma boa ideia eu ganhei a metamorfo mas sei lá foda-se bem, deixa eu continuar aqui a conversa cara, tipo eu acho que o problema não é você ser patrocinado por nada em específico tá ligado? é você vender sonho o que eu acho que, mano se você vier com papo por exemplo chegar aqui na stream fala guys quer fazer uma renda extra tá ligado? quer tipo, mano esses bagulho de mano, renda extra já é um bagulho que me deixa louco não tem como renda extra já é uma parada que me deixa tilt é tipo, mano esse Pantheon aí tá servindo de nada pois é eu precisava botar tipo uma Kiana aqui eu acho uma Kiana ou algum outro tempestade isso aqui eu pego o Guardian asa de fúria pô, mas asa de fúria aqui é tão magro não é? renda é renda se só estuda e faz os negócios renda extra aparece o negócio vai cair do céu exatamente, cara o bagulho é que tipo assim hoje em dia o que mais tem na internet é cara querendo vender fórmula mágica pra tu ganhar dinheiro e isso aí metiu tão pouco por quê? porque mano todo mundo sabe que ninguém fica rico fácil tá ligado? não existe fórmula mágica do sucesso é que a galera tipo mano eu tenho um pensamento assim meio meio pau no cu em relação a a essas paradas porque eu penso assim véi não fica tentando ficar milionário fácil porque isso não existe tá ligado? você não conhece ninguém falando mano eu tava lá tropecei na rua achei um bilhete fiquei rico sacou? acha que o pessoal do trap estourado hoje vai conseguir manter o pique de grana pra se manter daqui uns 30 35 anos? cara se você fizer tipo as coisas direito acho que você consegue se manter tá ligado? vamos aí aqui eu perco né perco muito como é que é? é tipo os caras que fizeram uma operação que trouxe de lucro daí tu olha a tela simplesmente a tela é simplesmente a roleta de um cassino furrando teve uma época que tratavam como esse investimento de rico cara mas por exemplo aquele bagulho vou entrar num assunto polêmico aquele bagulho de nft tá ligado? eu entrei naquele bagulho eu perdi uma grana tá ligado? vocês provavelmente sacaram meu dinheiro aí sacou? olha os itens que veio mano que cagada monstra vocês provavelmente sacaram minha grana sacou? vocês sacaram meu dinheiro aí cara vamos falar aqui a verdade vocês sacaram meu dinheiro cara e tipo tá tudo bem tá ligado? sei lá o avião eu comprei um por 9k e consegui sacar 4k porra eu devo ter perdido uns pelo menos uns 30k nisso aí eu fiz uns saques mas eu perdi uma grana e aí o nego vem me falar que porra um jogo um jogo de aviãozinho é investimento mano pô na moral vai tomar no cu tá ligado? vai tomar no cu um jogo de aviãozinho era investimento velho você foi sabendo que ia perder não confiante tava todo mundo ganhando dinheiro pô todo mundo que eu conhecia tava ganhando dinheiro como é que eu não ia confiante? sério como é que eu não ia confiante pô? não parecia mano todo mundo mano exatamente cara parecia que todo mundo tava ganhando dinheiro e não é assim que funciona tá ligado? quanto isso tinha gente perdendo mas mano você vê todo mundo ganhando vai entrar aqui ganhar o dinheiro também e acontece tá ligado? ninguém me vendeu o sonho eu fui lá de otário e comprei não me venderam o sonho né? mas tipo você escutava muita gente falando bem então tipo você pensa mano aqui porra estouramos cara esse lecinho ele tá meio magro não tá não? nerfaram o lecinho velho não tá dando dano nenhum essa porra lecinho 3 não é possível olha isso tá muito de sacanagem mano é brincadeira é brincadeira é brincadeira isso aqui olha esse cara de disparador como é que esse cara tá tão forte com essa essa build full lixo aqui aqui ano do tempo esse que falta moleque impossível eu não ser o cara mais forte que tá tendo aqui agora não quero esse vôlei 3 nem essa karma 3 nem esse 7 e 3 aqui é um ao x nível 8 e seja o que Deus quiser no lugar ali vamos mano nossa o cara curou a vida inteira que isso o lecinho matou todo mundo esse cara tem 6 draco mas o cara tem um lecinho um com idas escama que porra é essa nossa eu tô contra ele vamos ver toma nossa esse cara vai ser espancado porra se essa espátula aqui fosse o emblema do dracomante era bis pode ser isso aqui como é que funciona isso aqui uma vez vai ficar com 50% aliados até 3 casas adjacentes recebem é isso aqui mesmo vamos achar esse ao xim da galera olha pra botar essa mina aqui por enquanto idas da eja não veio um dragão do bom zoe não veio nenhum nossa aqui o lecinho vai matar o time inteiro do cara meu pai amado nossa velho nossa esse boneco aqui não vai tomar dano nenhum vai morrer ali o outro até aí ficou balu nossa gastou o pique a toa vou pegar um nila dois o que eu quero um nila dois vai se o bardo aqui vamos botar esse aqui aqui esse boneco ali é literalmente inútil não castro de novo aqui não o greves nível 1 do cara não morre que porra é essa cara o greves é muito forte mano ah o greves ele é dois que porra é essa o nila é muito merda cara quanto item ruim quanto item ruim papo reto não vou pegar esse greves não vou vender essa mina não tem porque ter essa porra aí nossa olha ali o golecinho só vai de beise pô ah que porra é essa mano que porra é essa aqui cara três coisa com greves buildado como é que tem tanto item velho ah que porra é essa mano tentar fechar esse jace nem isso você é a compra mais forte atualmente isso aqui porra compreensível do doente ah o cara ficou full mano que porra foi essa mano o dracomant só dá vida agora mano caralho que bagulho merda mano o lecinho cura nada matando os caras